O cantor Cauã, da dupla Kleber e Cauã, acabou desabafando, indo na Fátima Bernardes e explicando todo este momento que aconteceu com ele, né, de ele estar na UTI e tudo mais. Rola da vinheta! Aô, trivoneto! Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no Canal TV, meu, o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Então, galera, já vai deixando o dedo no like, vamos bater aí 5 mil likes. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, vamos bater aí 800 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, o Cauã, pra quem não sabe, ele estava internado na UTI por conta do Covid. Ele que teve o seu pulmão 75% comprometido, segundo o Cauã, ele pensava que morrer era mais vantagem do que estar vivo. Esse momento aí, que segundo ele, foi o pior momento da vida dele. Eu vou explicar tudo certinho aqui da entrevista que ele acabou dando pra Fátima Bernardes. Bom, eu já vou colocar de primeira aqui a parte que o Cauã explica e se desculpa com as pessoas daquele vídeo que viralizou de estar orando por ele, estava metendo o pau no Cauã porque ele estava falando, é, eu peito o coronavírus, aqui não, rapaz, não sei o que. Pô, no começo da quarentena, quem não brincava com isso, quem não sabia a gravidade que é o Covid? Vou colocar esse vídeo polêmico aí que o povo estava comentando e depois eu vou colocar a explicação do Cauã. Eu acho que Deus começou a fazer uma obra na minha vida já antes. Eu comecei a ter uns momentos, talvez um mês antes disso acontecer comigo, eu já estava buscando a mudança interior. tentando mudar o jeito de lidar com as pessoas, mudar a arrogância, algumas coisas que a gente tinha. Chegou até com os vídeos meus na internet, eu falando da doença, eu falava aquilo mesmo, eu era muito insensato. E com amigos ali mesmo, descontraído, mas falando. Tanto é um vídeo que eu brinco com a doença e tal, eu não me cuidava muito. Eu era, meu irmão, que é médico e é muito, uma pessoa muito sensata, o Fernando Márcio, me advertia sempre, né? Me advertia, meus pais me advertiam, mas aquilo, assim, às vezes a gente ouve, às vezes não. Mas já fez um mês, eu acredito que Deus estava, que eu já estava procurando a mudança na minha vida. Certo. Aí a mudança culminou nesse momento da UTI e que aí não tem jeito. Aí Deus não falou comigo não, Deus gritou. Ele foi questionado se ele acredita mais no amor e confirmou sem pensar duas vezes e ainda constatou. Costumo dizer que não amava nem meus filhos direito. Agora que eu sei o que é amor pelas pessoas, pela minha família, pelos meus filhos, peço até perdão pela sinceridade. É até chato falar uma coisa dessas. Tenho dois filhos, duas crianças abençoadas. Eu costumo dizer que eu não amava nem meus filhos direito. Eu, sabe assim, agora que eu sei o que é o amor, pelo próximo, pelas pessoas, pela minha família, até pelos meus filhos, né? Eu falo que eu nem amava meus filhos, agora que eu estou amando, peço até perdão pela sinceridade. É até chato, né? Às vezes falar uma coisa dessas. Eu tenho dois filhos, o Henrico e a Maria Eduardo. São duas crianças abençoadas. E até poucos dias antes que eu internar, eu pedi perdão pra mãe do meu filho, a Dani. É muito tanto que eu deixei de fazer a minha parte, né? Ele continua internado, porém ele não está mais na UTI, o Cauã, né? Inclusive eu vou colocar um vídeo dele, graças a Deus ele está tendo uma melhora muito legal, né? Na sua recuperação. Eu vou colocar aqui um vídeo dele desabafando, ele colocou no seu Instagram. Olá pessoal, bom dia. Estou aqui com minha voz totalmente mudada, porque está anasalada, meu nariz está entupido de tanto chorar aqui. Acabei de receber uma notícia fantástica que eu vou largar a UTI. Estou abandonando a UTI. E vocês podem ver que eu estou sem oxigênio e minha saturação está 98. Eu estou fazendo esse vídeo para agradecer primeiramente a Deus, que fez um grande milagre na minha vida, que operou uma maravilha muito grande dentro de mim. Não só no meu corpo, curando meus pulmões, minha respiração, como principalmente da minha alma. Uma transformação, uma mudança que só quem já passou, só eu que senti e que eu não vou conseguir transmitir e explicar para vocês através de palavras, mas que Jesus fez um milagre muito grande dentro da minha vida. O maior de todos, muito maior do que a cura dos meus 75% de comprometimento do meu pulmão. Muito maior que isso. Isso aí não... A significância é muito menor em relação ao que Deus fez dentro da minha alma. E eu estou passando para agradecer a Deus, agradecer as pessoas que oraram por mim. Eu soube de pessoas que estavam orando de madrugada. Fiquei muito emocionada. Uma pessoa abordou meu irmão na igreja. E uma senhora já, meu irmão, falou bem velhinha. E falou que estava orando todo dia, meia-noite, por mim. E tinham várias pessoas. E eu soube de várias informações. De pessoas orando de madrugada à noite. Pessoas que eu não conheço. orando por mim. Eu não conheço isso. Deus faz coisas assim que chegam a constranger a gente. Porque a gente sabe das nossas limitações. Tanto que a gente já falou. Mas Deus é com a gente. Mostrar ele para vocês. Estou com saturação de 97. Que eles pegam através desse aparelho. Eu estou com esses catéteres aqui ainda. Que eu posso retirá-los. Que dão as informações no painel e na sala para os médicos. Inclusive, eu vou tirar agora. Porque eu já estou de alta da UTI. Aqui fica medindo a pressão o tempo todo. E essa máscara, por exemplo, de oxigênio. Que a gente coloca. E fica várias e várias horas do dia usando. Quanto mais usar, é melhor para desenvolver os pulmões. Ela pode ser que os canos são grossos. E ela joga uma rajada de oxigênio. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. É muito legal ver essa melhora que o Cauã teve. Um grande cantor que tem uma... Ninguém merece isso. Mas eu digo que o Cauã, ele é muito importante na música sertaneja. Não é verdade? Então comenta aí abaixo. Mandando uma mensagem positiva. Vai lá no Instagram do Cauã. Mandar uma mensagem positiva para ele. E é isso aí. Tamo junto, hein, turma. Tchau. Obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos. Tchau. Tchau.